Ela é uma mortalzinha de quinta? Ela não vale nem a caneta com que escreveu isso. Primeiro de tudo, ela não escreveu essas coisas à caneta. Escreveu num teclado. E segundo, não volte a falar desse jeito dela. Porque você também não é perfeita. Você dá essas voltinhas e só. E o que faz você maravilhosa é só o que tem por fora. Porque por dentro, você não tem nada. Ninguém nunca falou comigo dessa maneira. E fique sabendo que se o Super Vamp se apaixonou por ela, você perdeu porque ninguém trova o Super Vamp por um cantor medíocre como você.